Vai começar mais um desafio aqui com os personagens da lenda do Vaqueiro e o Tesouro Perdido. A queda dali vai ser a personagem da nova série que vai começar. O desafio aqui é correr em cima dessa linha aqui, sem tropeçar em poucos minutos. Se cair, cai dentro do filme. Se tropeçar, vai pagar uma prenda. Estamos aqui na beira da lagoa. Já em ponto de fazer o desafio, quem é a primeira? A primeira vai ser a Liza. 1, 2, 3, valendo! A missão é quem chegar... Já era! Já era! Já era, viu, negada? A Liza caiu aqui, ó. Você vai pagar o mico. A Liza caiu. Como vocês viram, né? Como vocês viram. É uma pote. O que é que ela vai imitar? Uma galinha! É lógico, né? Então vai, galinha! Vai, galinha! Rápido! Vai, tem que ser um passo! É agora que é o próximo! Não, vamos ficar mais! Vamos lá, vamos lá! Para para correr na rebanceira da queda! 1, 2, 3, valendo! Aí vem a Kelly com todo o seu desafio. Ela é corajosa, é piauiense. Tem... Não sei qual é a idade dela, mas a menina é poderosa! É! Então foi que... Então essa aqui é a Kelly, ó. Viu? Que segundo! Vamos para a próxima participante. Lá e vem a Larissa! Lá e vem a Larissa que se prepara! Tira o cachorro do meio! Bora! 1, 2, 3! Valendo! Lá e vem ela com toda... Parece a Chita correndo! Puxou de lado! Foi para a direita! Vai, seu Robinho correndo! Lá e vem! Eita, corre! Então agora vai ter que ter um desafio, viu? Ficou empate! Viu? Então lá e vem a Larissa, com toda a sua força que caiu primeira vez, viu? Mais uma chance para ela, galera! Cadê a Havaia? Eita! Eita! Essa já perdeu, viu? Então galera, quem está em primeiro e segundo lugar, vão agora fazer um novo desafio para ver quem caiu e vencer. Então galera, aqui está a Larissa e a Kelly que vão disputar o primeiro lugar, viu? Eita, empatou! Vamos lá! Primeiro lugar! Lá e vem! Lá e vem! Ela vem igual aí do Senaná, Fórmula 1! Dribou de lado! A mina é uma fera! Parece uma onça correndo! Larissa, com toda a sua disposição! Ela tirou de lado! Ih, já era! Ela tropeçou na casca de banana! O Loco é o recanto que faz ao vivo! Ela vai ser a chão, ela vai ser eu agora também! Meu filho, você vai! Vamos! É, meu amor, velho! É, meu amor! É, meu amor, velho!